Tem alguma crítica, se tu gosta, o que tu acha dessa nova forma de contar histórias? Eu acho que é um espaço necessário, preciso. Cara, eu gosto muito, eu sou muito suspeito a falar da narração feminina, principalmente uma que eu gostava, não sei, faz pouco tempo, que faz muito tempo que eu não escuto uma narração dela, que é a Natália Lara, que está no Sport TV, que foi contratada há muito tempo. Ela transmitiu há muito tempo o Ipiranga, na Dazon, que era da Série C. Eu lembro que aquele ano eu fiquei parado, que eu não estava fazendo a transmissão do Ipiranga, e eu escutava bastante a Natália Lara, e para mim era uma das melhores, não sei se ela está no Sport TV ainda. Está fazendo a Copa do Mundo na madrugada. Tá, eu acho ela incrível. A Renata também eu gosto, acho que faltam alguns pontos ainda, mas para mim é um espaço necessário, eu acho que elas estão evoluindo cada vez mais. sofre muito preconceito, eu acho que muitas críticas que chegam nelas são muito desnecessárias, porque tem alguns narradores na própria TV, até no Sport TV, na TV Globo, que não tem condição de estar lá, e muitas vezes são passados despercebidos, e porque elas são mulheres, o pessoal se acha no direito, não sei, desse preconceito de querer atacar elas. Outra narradora também que eu gosto muito, que está na KZTV, é a Letícia. Tchau.